Essa é pra tocar seu coração, é sucesso estourado meu irmão A noite passada vi você discutindo com o seu namorado Parecia infeliz, você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana e sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres porque você não vê Mas você não entende porquê, será que não sente pra quê? Mas se prender Então chora, vem! Chora! Toda vez que me vê Chora! E eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Porque não esquece Chora! Se aquece em meu calor Chora! Toda vez que me vê Chora! E eu quero você Chora! Sinto falta desse amor Chora! Ele não te merece Chora! Porque não esquece Chora! Se aquece em meu calor E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres porque você não vê Ele pede desculpa, você é apaixonada, sempre volta pra ele medo de se ferir Mas pra que se mentir, se eu estou aqui, sei que você me ama, basta só decidir